Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++ A aula de hoje, aula 78, nós vamos continuar a nossa série de bibliotecas Onde nós vamos conhecer alguns comandos da biblioteca utility Mais especificamente, nós vamos falar sobre a função swap Que faz inversão de valores de dois elementos Vamos aprender sobre o tipo pair E falar sobre a função make pair Só o comando swap, a função swap, já vale a biblioteca Porque eu tenho quase certeza que a maioria de vocês em algum momento já precisou fazer troca de valores Trocar o valor de uma variável para outra, por exemplo E ao invés da gente precisar desenvolver uma rotina para isso, a função está aí prontinha para a gente E você ainda não é inscrito no nosso canal? Então eu peço que por favor você se inscreva, clique no sininho para não perder mais nenhuma aula Porque aqui no CFB Cursos a gente tem aula de segunda a sexta E agora aos finais de semana a gente tem aulas aí com dicas para vocês Então ajuda a gente também, clicando no joinha, compartilhando e seguindo nosso canal nas suas redes sociais Segue a gente lá no Face, segue a gente lá no Insta, a gente tem fotos De vez em quando a gente posta algumas coisas diferentes lá Segue a gente lá Então agora vamos para a aula, para a gente entender aí os principais comandos da biblioteca e Utility É logo depois da vinheta Roda aí Então pessoal, vamos lá Continuando aí, vamos para a prática da biblioteca e Utility E aprender duas funções muito interessantes aqui E um tipo, uma das funções depende desse tipo aqui que nós vamos aprender Então tudo isso aí na biblioteca e Utility Estou aqui com o arquivo da aula 78 Então vamos fazer o include aqui da biblioteca e Utility Já está aqui, ok E o primeiro comando que nós vamos aprender, a primeira função que nós vamos aprender é a função swap E para que serve a função swap? Ela simplesmente faz uma troca entre dois elementos, certo? Então por exemplo, eu tenho um valor com uma variável Ao contrário, uma variável com o valor x E outra variável com o valor y Se eu usar o swap nessas variáveis, elas vão trocar os seus valores Então comando muito útil aí Em determinados programas a gente precisa fazer essa rotina E às vezes a gente cria um algoritmo, cria um código para fazer isso Sendo que a gente já tem implementado aí pronto dentro da biblioteca e Utility a função swap Então vamos lá Vou criar duas variáveis aqui Do tipo inteiras mesmo, só para a gente entender o funcionamento E vamos atribuir valores aqui Por exemplo, na variável a eu vou atribuir o valor 10 E na variável b eu vou atribuir o valor 5 Ok? E agora eu quero trocar esses valores Vamos dar um cout aqui antes Aqui ó, valor de a Ok? E aí nós vamos imprimir o valor de a Certo? E mais um texto aqui Que vai ser o traço valor de b Ok? Valor de b Um espaço E imprimir aqui o valor da variável b Finalizando com endline Então nessa situação ele vai imprimir 10 para o a E 5 para o b Ok? Normalmente foram os valores que nós adicionamos aqui Então o swap ele faz exatamente isso Vamos chamar ele aqui ó Swap E é muito simples Como parâmetro ele só precisa das variáveis que eu quero trocar o valor Então vou falar aqui ó Trocar o valor de a e b Então vamos ver o resultado disso agora Compilando aqui novamente Olha só Então veja bem Eu atribuí 10 em a Ele está falando que em a eu tenho 5 Eu atribuí 5 em b E ele está falando que em b eu tenho o 10 Então os valores trocados aqui pela função swap A próxima função da biblioteca utility Que nós vamos entender na aula de hoje É a função make pair E paralelamente nós vamos aprender o tipo pair A função make pair ela constrói pares de elementos Certo? Então ela é dependente de um tipo Que é o tipo pair Que são pares de valores Ok? Então vamos ver aqui Para a gente declarar uma variável por exemplo Uma variável inteira normal A gente faz um int Coloca o nome da variável Ok? E eu posso fazer a atribuição aqui ou não Então isso aqui é uma variável simples Uma variável do tipo pair É declarada de uma forma diferente Porque aqui eu preciso de dois valores Um par Ok? Que vai formar um único valor Veja bem Um único valor acessível por dois índices Ok? Um first e um second Que é o primeiro valor e o segundo valor desse par Vamos lá Na verdade é um conjunto Então vamos lá Vamos aprender aqui O tipo pair Pair Ok? E aqui eu preciso informar Os tipos dos valores Eu posso usar por exemplo aqui Dois inteiros Que vão formar um par Ok? Deixa eu apagar esse int aqui Que eu não preciso mais dele E eu vou criar aqui o p1 Ok? Vamos criar um segundo pair aqui E agora eu quero um int E um char Por exemplo Certo? Olha só Então tem dois pares diferentes Esse aqui vai ser o p2 E como que a gente trabalha com o pair? Como que eu uso Insiro caracteres dentro de um elemento do tipo pair? Aí eu vou usar a função make pair Então sempre que a gente precisar criar pares de valores A gente usa o make pair Vamos ver isso daqui Vou falar aqui no p1 Que é o nosso primeiro par ali De int int Eu vou chamar o make pair Make pair E vou falar os valores que eu quero adicionar nos pares Então tem que ser dois ints Eu vou colocar 10 e 5 Como valores do primeiro par O segundo par P2 P2 recebe Vou chamar novamente make pair Ok? Criar o par O par 2 O p2 precisa de um int e um char Então eu vou colocar aqui por exemplo 1 Ok? E o char b B Certo? Errado Eu fiz de propósito aqui Porque isso aqui é um detalhe Que muita gente passa desapercebido Quando a gente usa o aspas duplas Isso aqui é uma string Não é um char Se eu tentar compilar esse programa aqui Ele não vai compilar Então como eu tenho aqui um char O char a gente usa aspas simples Ok? Beleza Então um par com int int Um par com int char Se você quiser usar string Pode Não tem problema não Mas aí você tem que criar um par com string Aqui ó Vamos fazer aqui pra não ficar dúvida Então p3 aqui eu quero um int E uma string Objeto aqui string Esse aqui vai ser o p3 Não precisa também começar com int Pode ser qualquer outro valor Pode ser um char e uma string E por aí vai Ok? Vamos fazer então aqui o par 3 Copiando colando Beleza Aqui é o p3 E agora eu tenho uma string Então vai ser cfb cursos Ok? Cfb cursos é ali o meu par 3 E como que a gente faz a impressão desses elementos? Então vamos lá Cout Vamos chamar aqui ó Par Vamos escrever par 1 Ok? E os valores de par 1 Então a gente usa aqui ó P1 Que é o nome do elemento E aqui eu vou chamar o first First Que faz a referência ao primeiro elemento do par Certo? Que é o primeiro elemento que a gente inseriu no par Pra imprimir o segundo Vamos colocar um tracinho Ok? E agora vamos imprimir o segundo Então eu chamo o par E aqui eu chamo o second Second Beleza Então assim eu faço a impressão Nossa Estou um ótimo pra digitar hoje né? Faço a impressão dos dois elementos aqui do primeiro par Vamos ver? Compilando e executando Tá aqui ó Par 1 Eu tenho 10 e 5 Vamos imprimir dos outros? Seleciona Copia Cola Cola Então aqui ó Par 2 Par 2 Aqui tudo né? P2 e P2 Aqui é 3 né? Par 3 P3 P3 Vamos ver? Compilando e executando Então aqui os nossos pares Exatamente como nós inserimos os valores 10 e 5 1 B 1 Cfb cursos Beleza pessoal? Então esses são os principais comandos As principais funções Que a gente encontra aí na biblioteca Utility Você ainda não é inscrito no nosso canal? Perde mais tempo não Eu peço que por favor você se inscreva aqui no canal Que aqui nós temos aulas de segunda a sexta E aos finais de semana nós temos vídeos especiais aí com dicas Então clique no joinha pra você não perder mais nenhuma notificação dos nossos vídeos E eu peço também que por favor você clique no joinha Porque é isso que ajuda o nosso canal Ajuda bastante também se você compartilhar o nosso vídeo E espalhar pra todo mundo aí, pra todos os seus amigos Os endereços das nossas redes sociais sempre aparecem aí É isso aí pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima aula Tchau, tchau Tchau